Música Vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre Luciano Juba Luciano Juba É minha gente Márcio Martins, certo? Jornalista Deixa eu testar o meu cabelo aqui para trazer essa informação para vocês Márcio Martins, radialista, está passando essa semana aqui em Recife Baiano que é jornalista lá que cobre Bahia, cobre os times baianos Estava aqui, está aqui E adquiriu informação que, segundo ele E eu vou colocar o vídeo para vocês aqui também, para vocês ficarem ligadinhos Luciano Juba vai se apresentar ao Bahia segunda-feira Justamente no dia em que abre a janela de transferências A segunda janela de transferências, vamos dizer assim Do Brasil, onde jogadores vão O mercado vai se movimentar O Luciano Juba aqui Foi poupado aparentemente, sentiu ali no segundo tempo do jogo contra O Juventude estava aí nas sociais E possivelmente vi Os últimos momentos de Luciano Juba No Esporte Clube do Recife Parece que deu sim Os últimos minutos dele com a camisa do Esporte Inclusive um dos gols, dos três, foi dele Então um gol de foto ali, abrindo placar Só que o que eu disse a vocês O que eu disse a vocês O meu sentimento era de que naquele vídeo que eu fiz De que Luciano Juba poderia sim sair do Esporte em julho Mal começou, mal terminou o Julho, mal começou o Julho Nem chegou, já surgiu a informação do Márcio Martins Que Luciano Juba já teria até comunicado ao Esporte também Que iria se apresentar ao Bahia na segunda-feira E aí não jogaria mais pelo Esporte Clube do Recife Saiu ali com um gol marcado contra o Juventude Mas nada que a gente possa dizer Ou repetir, ou colocar de novo Que é uma surpresa Já que o Luciano Juba tinha pré-contrato assinado com o Bahia Nada mais, nada menos Que uma negociação entre Esporte e Bahia Agora a gente não sabe o que o Esporte vai ganhar Dessa negociação, a gente não sabe o que o Esporte Vai ganhar dessa situação toda O Juba saindo antes do Termino do contrato dele com o Esporte Que iria até o dia 31 de agosto E ele não poderia jogar mais a Série A pela equipe baiana Agora pode Saindo, conhecer a informação do Márcio Martins O Esporte perde um das válvulas de escapo Um dos maiores jogadores da sua temporada Dessas temporadas que ele ficou no Esporte Ele sempre foi destaque Oscilando, mas colocando o Esporte nos trilhos Num lado decisivo da coisa O Esporte vai precisar ir ao mercado E ao mercado o Esporte vai precisar Agora O que o Esporte vai ganhar? A gente aguarda pra ver essas informações Se realmente for confirmado Se realmente é verdade ou não A gente vai aguardar pra ver o que vai acontecer Sobre o Diego Souza A gente vai fazer um vídeo depois Mais explicadinho pra vocês Esses dias são muito decisivos É muita coisa chegando O Nico tá doidinho pra ir pro aeroporto Mas vamos embora Vamos com calma Hoje a notícia sobre o Lúcio Alujuba Que aparentemente está indo embora O Esporte Clube do Exípio Se apresentando No Bahia Já agora Segunda-feira Na abertura da janela de transferências O Bahia e o Esporte Chegaram ao acordo Segundo o Márcio Martins Jornalista, radialista Seríssimo Não precisa admitir Mas vamos aguardar Porque as vezes a gente acha Uma coisa é outra Acha uma coisa é outra Mas vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Lembrando o Esporte Tem Tinha como objetivo Negociar e barganhar Uma situação junto ao Bahia Vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Se acontecer Se não acontecer Se realmente procede Se proceder O Esporte deve ter ganho Alguns milhões Ou Troca de jogadores A gente vai aguardar Pra ver O caminhar Dessa negociação Se já está negociado Se já entrar em um acordo Em comum acordo A gente vai aguardar agora Pra ver o que vai acontecer Lembrando O Esporte Não comunica oficialmente Nem o Bahia A informação do Márcio Martins Que vocês vão ver A partir de agora No nosso canal O que esse radialista Da Bahia Que está aqui no Recife E conversou E foi atrás de informações Descobriu E já ganho que mão Falou Que o Luciano Juba Irá se apresentar Ao Bahia Segunda-feira E frisou até o dia Meu Deus do céu Frisou até o dia É parceira Vou dizer uma coisa A Esporte vai ter que ir ao mercado E quem seria o substituto Pra Juba A gente já pode falar assim Mas é como eu estou dizendo Parece que eu sou mãe Mãe quando diz uma coisa Sente Eu senti E eu tenho o sentimento Que Juba não ficaria no Esporte Em julho Iria sair Eu disse a vocês Muita gente não acreditou Eu vi alguns comentários Não sei o que Outras pessoas sim Foram pelo que eu disse Respeitando as opiniões Mas eu colocando Afirmando obviamente Que o Esporte Hoje Pode perder Juba sim E agora vocês vão ficar com O que disse Márcio Martins Em relação ao Luciano Juba Broca Mas vamos ver Vamos ficar ligadinho No que disse esse radialista Sobre essa negociação Até o dia O bicho disse Já era E aí Quem será o melhor substituto E será o que o Esporte vai ganhar Vamos ver o que o Esporte vai ganhar também Né O Esporte negociou Vamos ver Tudo isso nas informações Fica comigo aqui no nosso canal Deixa o like Então aqui direto de Recife Onde eu passo esta semana Até sexta-feira Em que a imprensa local Já me perguntou hoje aqui Sobre a situação de Luciano Juba A informação que eles têm internamente É que o Esporte teria chegado A um acordo com o Bahia Para a apresentação do jogador Na próxima segunda-feira Ao Tricolor Baiano Essa informação Não está confirmada Pelos clubes Pelo Grupo City Ou pelo Esporte Não há nenhuma confirmação oficial A imprensa local E aí eu digo que agora há pouco Por exemplo Fui perguntado pelo companheiro Iranildo Aqui ex-presidente da associação local De imprensa Em que as informações dão conta De que o jogador Já teria inclusive comunicado Aos colegas De que ele vai continuar Jogando no esporte Somente até o jogo desta semana E vai se apresentar Segunda-feira Quando abre a janela De transferências Para a segunda etapa Do campeonato brasileiro Segunda etapa De inscrição de atletas Do campeonato brasileiro Da série A E também da série B Detalhe Juba Está sentindo uma lesão Não joga nesta terça-feira Pela Chapecoense O que aumentou Inclusive os rumores De que ele já estaria Se preparando Para viajar Ainda antes mesmo Da próxima segunda-feira Vamos aguardar Porque a informação Que chega neste momento É que o Bahia Teria chegado a um acordo Com o esporte E o jogador Luciano Juba Deve se apresentar Na segunda-feira Na capital baiana É aguardar Para saber O que vai acontecer Realmente Mas é notícia Que tem aqui Estourada Na cidade de Recife Local inclusive Da cobertura diária Do esporte Pela imprensa Imprensa